E aí? Bom dia Vamos passear? Vamos passear? É, vamos? Cadê a tigela? É, tadinho, ele precisava muito ter o banheiro Tô no Clubhouse Enquanto meu filho faz As necessidades dele Cadê o cocô? Que lindo, cadê o cocô lindo? Ai, muito bem, meu amor Ó quem aproveitou pra tomar banho junto comigo Vamos secar, meu amor? Vem cá Eu comecei a trabalhar, esqueci de vocês Tomei banho Dei banho no tigela Aí eu sequei ele, ele tá puto Que ele odeia secador Aí eu coloquei uma roupa Tô fazendo café Sem cafeína, porque eu parei de tomar café E é isso, eu tenho um monte de coisa pra fazer Eu comecei a trabalhar aqui e me enrolei Café de cafeinado Antes que perguntem, a xícara é Peter Shire Tô inteira de Zara Anel e Brinco, Paula Villas Já volto Eu preciso trabalhar Eu não vou conseguir fazer nada de comida Então eu pedi um negócio Que hoje tá cronometrado o dia Alô A melhor avocado toast de São Paulo Olha isso Fiz uma pausa aqui de 5 minutos Pra ir resolver duas coisas rápidas Eu vou deixar o filme E aí eu vou Deixo o filme Pego os livros que eu preciso pegar aqui do lado Aí na volta eu paro na farmácia e compro meu remédio Acho que eu vou fazer mercado online Vou comprar lente Mas eu vou acabar Comprando amanhã Eu tô numa fase de Technicolors De novo Tava sem escutar Fazer tipo um ano Peraí Eu tô saindo do meu prédio Acabou Cheguei aqui Pra deixar O filme E vou correr Pra casa que eu preciso trabalhar Eu e o Tigela Consegue ver o Tigela? Porque o Tigela é preto, né? Eu e o Tigela A gente chegou aqui Num lugar Que é o caminho Da minha casa Da onde eu tava, né? Que chama Jardim Belharia E eles Eu vi no Instagram deles Que eles estavam com uns livros Que eu queria muito E aí eu pedi pra eles separarem E como é caminho Eu vou acabar passando aqui pra pegar Vou levar o Tigela junto E eu vou mostrar um pouquinho Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Porque é uma das minhas lojas favoritas Aqui em São Paulo Pra comprar móveis Essas coisas Eu comprei muitas coisas Da minha casa lá E eu sempre venho aqui Porque tem sempre coisa nova e tal Enfim, vamos lá Aqui é muito lindo Tem muitas e muitas e muitas Coisas lindas Tá praticamente tudo à venda Você gostou de gela? Não é nada Vamos É muito legal aqui Vende tudo aqui Ali tem uma cristaleira Cheia de coisa à venda Perfeito Vende os quadros Tudo tá aqui à venda Vamos Vem Eu vim pegar Essa trilogia Perfeita De livros De flores E aí acabei achando Um dicionário Por 10 reais Aí eu peguei tudo E alguém tá desesperado Pra ir embora São 4h23 Agora Cheguei na minha casa É meu amor Vamos Meu prédio tem Supermercado Não supermercado Mas um mercadinho Eu preciso muito fazer mercado Não tenho nada na minha casa Então No meu prédio tem isso aqui Que é ótimo Aí eu acho que Eu vou pegar uma pipoca Vinho eu tenho em casa Ah, eu tenho vinho em casa É verdade É isso Pipoca com vinho Vamos tirar ela O que é que ele tá agora trabalhando? No meu computador Tô cansada Eu vou abandonar vocês Eu preciso dar comida pro meu cachorro E levar ele Pra passear ainda Preciso terminar de trabalhar Graças a Deus Amanhã é sexta